Se embarca meu povo! Em homenagem a uma das maiores bandas de forró de todos os tempos Três anos tive a honra de cantar A maior banda de forró do mundo, mas tudo isso com leite, vem! Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhomeiro, trago amor do coração Vou levando a minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Eu gosto tanto desta vida, faço tudo o que puder Vou pra forma vaquejada, vou tá cheio de mulher Eu vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus do coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto desta vida, faço tudo o que puder Vou pra forma vaquejada, eu vou tá cheio de mulher Eu vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus do coração e vou seguindo a minha estrada Chora, Samponim! Vem com o Juarez Corroção do Juara Compaixão! Tem mais O nome da música é Raízes do Norte Bom sucesso! No meu sertão tem de tudo, de bom que se possa imaginar Tem o sol glareando lá de canto sabiá Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade sim senhor Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade sim senhor No meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem forró, vaquejada, chote, baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade sim senhor Mas apaga na parinha, deixa o Lampião Lampião de Vigolim, ninguém bola e não Já pensou no Ribulis, que só pode dar Se apagar o Lampião, a coisa vai mudar Mas apaga na parinha, deixa o Lampião Lampião de Vigolim, ninguém bola e não Já pensou no Ribulis, que só pode dar Se apagar o Lampião, a coisa vai mudar Chora, Samponim! Vem com o Juarez Corroção do Juara Corroção do Juarez Corroção do Juarez O nome disso é forró do sinfoneiro E foi com essa canção que eu entrei na banda Maciça com Leite O ano era 2001 Corroção do Juarez Corroção do Juarez Seis cordas Pra amarrar uma mulher Vem! Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Morena parceira Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de pita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Simbora ali no cordeiro Simbora ali no cordeiro Puxa o fone Meu safoneiro Vem com o Juarez Simbora ali no cordeiro Simbora ali no cordeiro História História de um grande amor Sou vaqueiro Sou forte Cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada De botar gado no chão Vou falar da novilha Que pegou meu coração Vem! Oh, 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 oh Mulher de gado Deixa qualquer vaqueira Apaixonado Oh, 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 oh Mulher de gado Deixa qualquer vaqueira Quando ela passa por mim Começo logo a temer O sangue some das vezes Não sei o que vou fazer E até o meu cavalo Sabe dessa paixão Faz de tudo pra ver Pra me chamar a atenção Oh, 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 oh Mulher de gado Deixa qualquer vaqueira Apaixonado Oh, 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 oh Mulher de gado Deixa qualquer vaqueira É uma tremenda mulher De a quem pia coração Já não sei o que faço Pra segurar a paixão Trazer um dia pra mim Vivo sonhando acordado Vaqueiro não desanima Mas, oh, 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 oh Mulher de gado Vem com os jovens Oh, 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 oh Vai, chama Oh, 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 oh Deixa qualquer vaqueira Apaixonado Oh, 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 oh Mulher de gado Deixa qualquer vaqueira Apaixonado Simbora no seu fone Salve, salve as vaquejadas desse Brasil Vem com o Juarez Vem com o Juarez Oito anos de história da banda Magníficos Resultaram nessas duas canções que marcam minha vida Pros casais apaixonados de todo o Brasil Vem comigo Mais ou menos assim, ó Por amor Eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida toda em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento, vendo a volta por qualquer parada Oh, 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 oh Bota a mão no fogo por essa paixão Vai ser quem você me tem no coração Vejo entre os olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Todo e confiar me entregue em tuas mãos Todo e confiar me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor É tanto amor Que esqueça até de mim Vem! Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Todo e confiar me entregue em tuas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Oh, 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 oh Bota a mão no fogo Mas se aqui você me tem no coração Vejo entre os olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Todo e confiar me entregue em tuas mãos Quero dizer Quero dizer Que ninguém no mundo vai amar você O quanto eu amo É tanto amor Que esqueça até de mim Vem! Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Todo e confiar me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Vem! Vem com o Juarez É pra tocar no coração Jora minha sanfone Oh, paixão! Quando era 2004 Essa música eu tive a honra de gravar O primeiro DVD na Banda Magnitas Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não curam Melhor me esquecer Eu não volto atrás Baby, eu juro Te amar Amar vocês pra sempre Vem com o Juarez! Jora nessa paninha Simbora Vem! Vão azão do Juara Canta comigo Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito O encanto foi quebrado Contou a fim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente Me entreguei em tuas mãos Vai ser inútil Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer o meu perdão Jogue a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar o meu perdão Não vou te dar o meu perdão Cadê comigo, vai! Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos não Não curam Não sai Melhor me esquecer Eu não volto Nunca mais Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos não Curam Não sai Melhor me esquecer Eu não volto Atrás Meio e eu juro que vou amar vocês pra sempre Nascendo no campo, na simplicidade É minha verdade, nunca vou negar Porque eu sou da farra, sou da bagaceira Mas essa vaqueira quer me controlar Ela tá jurando que vai me prender Mas não vou mudar o meu jeito de ser Contigo, pai Eu tava pensando em parar de beber Mas eu resolvi, foi parar de pensar Porque um vaqueira não sabe viver Sem pitur pra beber, sem pôe pra derrubar Eu tava pensando em parar de beber Mas eu resolvi, foi parar de pensar Porque um vaqueira não sabe viver Sem pitur pra beber, sem pôe pra derrubar Nascido no campo, na simplicidade É minha verdade, nunca vou mudar Porque sou da barra, sou da bagaceira Mas essa vaqueira quer me controlar Ela tá jurando que vai me prender Mas não vou mudar o meu jeito de ser E eu tava pensando em parar de beber Mas eu resolvi, foi parar de pensar Porque um vaqueiro não sabe viver Sem fito pra beber, sempre foi pra derrubar E eu tava pensando em parar de beber Mas eu resolvi, foi parar de pensar Porque um vaqueiro não sabe viver Sem fito pra beber, sempre foi pra derrubar Eu tava pensando em parar de beber Mas eu resolvi, foi parar de pensar Porque um vaqueiro não sabe viver Sem fito pra beber, sempre foi pra derrubar Eu tava pensando em parar de beber Mas eu resolvi, foi parar de pensar Porque um vaqueiro não sabe viver Sem fito pra beber, sempre foi pra derrubar E o roqueiro não sabe viver É pressão, Juarez! Tamo junto, irmão! Maravilha! E o rock virou porrozão Há quem diga que quem anda só não é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais reto, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solidar, tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só, eu devia estar ao teu lado, mas não deu E eu não vou ficar aqui parado, comigo pra onde haja só Pois o meu coração é meu lar e se quiser pode vir já guardei seu lugar E vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor, pra salvar o que ainda não perdemos E quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda já vê saída Nenhum ideia para uma vida Quando não houver esperança Quando não resta nem ilusão Ainda já vê esperança Em cada um de nós Algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol E ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era só sonho Há um tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor E naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira E naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira A noite inteira A noite inteira Eu faço de mim o que quero Eu faço o que quero de mim Eu faço as vezes uma boa Mas também faço outra ruim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem Ninguém é perfeito 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 Eu te dei, só quero teu amor e mais nada Você precisa entender o que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Fala essa vó, né? Oh, Delícia! Vim com o Juarez Oh, Rosão do Juara E eu só sei dizer te amo, te amo Vou morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Onde é grande esta cidade Aonde está você Vem, por que não me telefonia O que foi que eu te fiz? Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero é ser feliz E liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor Pelo amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Liga pra mim Ao menos uma vez Simbora! Hello! Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello! Hello! Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Então case-se comigo Numa noite de lua Ou no amanhã de um domingo A ver o mar Diga sim pra mim Então case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco O boqueiro animal Diga sim pra mim Eu prometo sempre ser o céu abrindo Na dor o sofrimento é dividido Eu te juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade bem dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Meu amor Eu sou o cara que veio da roça De família um mês De infância sofrida Vaqueiro simples Um maturto nato Um filho do mato Que venceu na vida Mas trago no braço A força e a habilidade Que eu herdei de voo No peito honra e coragem A maior herança Que papai deixou Eu não tive oportunidade Eu mal estudei Mal sei fazer meu nome Não é na universidade Quem forma o Karate A honrar e o homem Não é na universidade Quem forma o Karate A honrar e o homem Eu saí da roça Pra ganhar o mundo Não fiz rei em ninguém Pra me tornar quem sou Eu sou mesmo vencedor Sou vaqueiro vencedor Eu saí da roça Pra ganhar o mundo Não fiz rei em ninguém Pra me tornar quem sou Eu sou mesmo vencedor Tô vaqueiro vencedor Eu sou um cara que veio da roça De família ao meio De infância sofrida Vaqueiro simples Um maturtonado Um filho do mado Que venceu na vida Mas trago no braço A força e a habilidade Que eu herdei de voo No peito honra e coragem A maior herança Que papai deixou Eu não tive oportunidade Eu mal estudei Você fazer meu nome Mas não é na universidade Quem forma o Karate A honrar e o homem Não é na universidade Quem forma o Karate A honrar e o homem Eu saí de casa Pra ganhar o mundo Não fiz rei em ninguém Pra me tornar quem sou Sou o vaqueiro vencedor Eu sou mesmo o vencedor Eu saí da roça Pra ganhar o mundo Não fiz rei em ninguém Pra me tornar quem sou Eu sou mesmo o vencedor Sou o vaqueiro vencedor Tô manjando meu vaqueiro Tô manjando meu vaqueiro Muito obrigado Muito obrigado meu irmão Tô manjando sucesso pra nós Obrigado pelo carinho Pela sua presença Te agradeço meu irmão Obrigado pelo convite É nóis poeta Simbora meu povo Vem com o Juarez Porrazão do Juarez Salve salve cara ré Quando a saudade apertar Eu juro que vou te buscar Aonde você estiver Você é a minha vida Minha luz a preferida Eu amo você mulher Você é a minha vida Você é a minha vida Minha luz a preferida Eu amo você mulher És a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você És a minha alegria Meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É da tua maneira de ser Você é da tua maneira de ser Você partiu e foi embora Eu juro que eu agora Não vou sentir mais prazer Por que te amar é o mais certo Porque te amar é o mais certo Tô de braços aberto Pronto pra te receber Você parte e foi embora Eu juro que eu agora Não vou sentir mais prazer Não vou sentir mais prazer Por que te amar é o mais certo Tô de braços abertos Pronto pra te receber Por que te amar é o mais certo Tô de braços abertos Pronto pra te... Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidir o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complica a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a desce Se for um jogo Pra não perder Jogamos de carta na mesa Se nos amamos E se temos a certeza Vamos fazer o que mandar O coração Simbora 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 com o joareiro Sabe, sabe o meu poeta das vaguejadas Nome dele é cara velha Fiquei espantado Foi você Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu olhar parceiro Seu antarfagueiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já não sei quem sou De tanto esperar Acertou meu peito Acertou de jeito Um tiro perfeito Sem esperar Foi você Quem me fez sonhar Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Apagar de jeito A solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Simbora Simbora ver Samponeiro Com relação Do Juara Simbora Lino Cordeiro Ana Jaciel Bom paixão Salve salve Caravé Nosso poeta das vaquejadas Tamo junto